Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo pra vocês o álbum Shines Democulars do Guns N' Roses, que até então é o último trabalho de inéditas da banda, e sem sombra de dúvida é uma verdadeira novela mexicana que quase não teve um fim. E aqui no Descomentando, aproveitando o lançamento da nova música do Guns Absurd, é uma sobra de Shines Democulars, resolvemos então falar um pouco deste álbum aqui no Descomentando. Shines Democulars é um disco ruim? É um disco bom? É um disco polêmico? Enfim, é um disco que tem muita história e você vai conferir agora aqui no Vlog Rock. O Shines Democulars é o sexto trabalho de estúdio do Guns N' Roses, que foi lançado mundialmente em novembro de 2008, após ficar conhecido como o disco eternamente adiado, pois a banda começava a trabalhar nele em 96 e cancelou todas as datas de lançamento, previstas desde o ano de 96 até a distribuição. Este é o primeiro álbum do Guns de estúdio, desde o disco de covers de Spaghetti in the Side, de 1993. E o primeiro a apresentar apenas material inédito. Shines Democulars começou a ser trabalhado após a saída de todos os membros originais da banda. Ficou apenas Exor Rose. Porém, as primeiras ideias para Shines Democulars já surgiram ali em 1994. Mas só em 1996, com a entrada de novos membros, a banda começou a trabalhar em seu novo disco. O primeiro anúncio ocorreu após o lançamento da canção Oh My God, de 1999, que foi trilha sonora do filme End of Days. Porém, só no começo de janeiro de 2006 é que começaram a ser divulgadas informações consistentes, quando Exor Rose concedeu uma entrevista à revista Rolling Stone, na qual ele disse que o som do Shines Democulars estava diferente do comum, do que a banda havia feito, com alguns arranjos lembrando Queen, e que se tratava-se de um projeto muito complexo. Na realidade, meus amigos, o Shines Democulars é um disco solo de Exor Rose sobre o nome Guns N' Roses. Antecedentes e pré-produção. A banda começou a compor material inédito já em 1994, após o fim da turnê Use Your Illusion Tour, que se encerrou em 1993. E de um pequeno hiato do grupo, na época todos os membros, exceto Exor Rose, estavam envolvidos com projetos paralelos, e também andavam insatisfeitos com o comportamento de Exor, e com a situação da banda. O baixista Duff McKinney dizia que a banda estava petrificada, e o guitarrista Slash acusava Exor Rose de ter transformado Guns numa ditadura. O grupo se desmembrou em 1996, quando Slash se demitiu por telefone, com Duff e o baterista Matt Sorum vazando o mesmo tempos depois. Slash foi substituído por Rupin Fink, Duff por Tommy Simpson, e Matt Sorum por Joe Fash, com a banda também, contando com Jeezy Reed nos teclados, e Paul Tobias na guitarra rítmica. A pré-produção do álbum começou em 1998 com a ajuda de Chris Pittman, nos estúdios Rumble em Los Angeles, com a gravadora Jeffen, liberando um orçamento de 2 milhões de dólares para que Exor Rose finalizasse o álbum, e lançasse até o fim de 1999. Mas nesse ano, o único lançamento foi a canção Oh My God, que no final das contas nem entrou no álbum Shines Democrius. Uma canção que está perdida, que você encontra apenas na trilha sonora do filme End of Days, filme estrelado pelo Anur Schwarzenegger. Em 2000, EXO contratou o virtuoso guitarrista Buck Ted, com uma extensa carreira solo, para substituir o Rob e o Brian Mantia. Sendo que mais tarde, o Rob se juntou ao grupo como terceiro guitarrista. Sim, o Guns N' Roses chegou a ter três guitarristas. E nessa época, a banda fez seu primeiro show, na sua nova fase, com uma apresentação em Las Vegas, nos Estados Unidos. Também foi uma atração principal da terceira edição do Rock in Rio, show que ocorreu em 14 de janeiro de 2001. Exor Rose deu as caras com o novo Guns N' Roses, fazendo um show de quase três horas de duração no Rock in Rio, tocando todos os principais hits da banda, e já apresentando novas canções. Já apresentando canções que estariam no próximo disco da banda, No China's Democracy. Inclusive, o show foi transmitido pelo Multishow, pela Globo, e ali o Exor Rose estava gordo, e já com a voz um pouco prejudicada. Hong Tao veio a substituir o Buck Ted, e a banda fez algumas apresentações só em 2006. Com Hong gravando algumas partes de guitarra para o álbum durante as pausas, Frank Fair substituiu o Brian em julho de 2006, e também gravou as partes de bateria para o álbum. Em 14 de dezembro, Exor divulgou um comunicado no website do grupo, dizendo que aqueles shows eram um pequeno aquecimento para o álbum, e culpou até então a gente do grupo, Merck, pelo grande atraso. Ele também anunciou em 6 de março de 2007, como uma possível data de lançamento, o que foi mais uma vez adiada. Parece uma novela sem fim. Em 14 de setembro de 2008, Checklist Revenge foi lançada como parte do jogo de vídeo Rock Band 2, o primeiro lançamento inédito da banda desde 1999. With the World foi usada no filme Body of Lears, durante os créditos finais. Em 22 de outubro de 2008, o single Shines the Moncrace foi lançado. E Better saiu em 14 de novembro. O álbum completo foi finalmente lançado pela Kieffin, nos Estados Unidos, em 21 de novembro de 2008. Na Europa, 22 de novembro e mundialmente, em 23 de novembro, exceto no Reino Unido, onde foi lançado em 24 de novembro de 2008. Que novela, meus amigos? De 1994 até 2008. Esse foi o tempo que o Guns N' Roses demorou para lançar o seu novo disco. E o Guns virou a casa da mãe Joana. Teve diversas mudanças na formação. E o Exo ficou com os direitos da banda, com o direito da marca do nome Guns N' Roses. E ele fez o que ele bem quis. Sobre a gravação e o estilo de Shines the Moncrace, segundo Exo Rose, uma versão do álbum já estava gravada e pronta para ser lançada em 2000. Mas quando o produtor Roy Thomas Becker foi contratado, ele decidiu que todas as 30 faixas tinham que ser refeitas. Sob sua supervisão, Mike Klink, que trabalhou com Guns desde seu primeiro álbum, também ajudou na edição e na masterização. Exo também convidou um grande número de músicos para tocar no álbum, como o guitarrista Dave Navarro, que pretendia entrar para a banda em 91, mas foi substituído pelo Gilby Clark. E o guitarrista britânico, Jaime, isso, aquele do Queen. Sendo que as partes de guitarra que ele gravou para Catcher in the Ray, em 99, foram descartadas na versão final. Que pena, hein? Já em 2000, os compositores, Marco Beltrame e Paul Beckmaster, trabalharam na condução de orquestra e coro, que foi o último trabalho físico com relação ao álbum por anos. Em 2006, foram contratados diversos artistas para gravar os instrumentais e Exo contratou o engenheiro de som, Wendy Wallace, conhecido para trabalhar com bandas como Nirvana e Sepultura. Outros produtores envolvidos no álbum foram Bob Inrzee e Sian Bevan. Em 2007, Sebastian Bach, ex-vocalista do Skid Row, gravou vocais de apoio para a canção Sorry nos estúdios Elétrico e Leite em Nova York e foi posteriormente convidado para abrir os shows da banda até então. Os vocais de Exo Rose foram gravados em diferentes estúdios dos Estados Unidos, sendo que os primeiros foram gravados já em 99 e acabaram apenas em 2007. Olha só o tempo que a banda levou para concluir a gravação desse disco. Nessa época, também foi apontado que o álbum teria um custo total de 13 milhões de dólares, sendo apelidado de O Álbum Mais Caro Nunca Feito. Sim, meus amigos, Shines Democracy do Guns N' Roses é um dos discos mais caros da história. Já o som de Shines Democracy é frequentemente descrito como rock industrial e estilo que Exo sempre gostou. Mas em uma nova entrevista lá pelo ano de 2001, ele negou que o álbum girasse somente em torno desse estilo, que o mais perto disso era a canção Oh My God, que ficou de fora do álbum. Em 2003, o DJ Ed Trunk falou sobre a faixa Y-A-R-E-S que havia sido liberado para o seu programa de rádio em Los Angeles, dizendo que ela o fazia lembrar da atmosfera do álbum Use Our Illusion. Com alguns toques modernos, Exo voltou a falar do álbum em 2006 para a revista Rolling Stones, o descrevendo como uma gravação muito complexa. Ele disse que tentou fazer algo diferente com influências do Queen e semelhantes ao do 1Metton. Lançamento e recepção e controvérsias. Assim que foi lançado, China's Democracy foi imediatamente proibido na China, devido ao seu título e a referência negativa ao Falun Gong, uma prática espiritual popular na Ásia. O álbum foi banido das lojas e o Guns foi permanentemente proibido de tocar no país. Já em outubro de 2009, a gravadora Dominion Records, representando o músico Yurik, entrou com um processo contra o Guns, acusando a banda de plágio na canção Read When The Bidonions, argumentando que partes instrumentais foram copiadas da canção You Were, que Yurik lançou no álbum Fire Away, Twice, Pense Me, em 2001. Exxon negou todas as acusações e o processo ainda corre com a Domino exigindo uma indenização de um milhão de dólares pelo suposto plágio. Também a banda The Offspring se envolveu em uma pequena confusão quando anunciou que o seu sétimo álbum se chamaria China's Demon Crazy, com subtítulo You Is Nos, You Loss, uma gira semelhante a Bobio Danso, com o líder da banda Dexter, dizendo que Exxon havia roubado o seu cabelo, então ele roubou o álbum de Exxon, sendo que mais tarde tudo foi revelado como uma piada de 1º de Abril, mas Exxon não gostou da brincadeira e havia ameaçado Dexter com uma ação judicial caso ele levasse o plano adiante. Desempenho comercial e promoção do álbum China's Demon se estreou nos Estados Unidos na 3ª posição da Billboard 200, vendendo cerca de 261 mil cópias. Na boa, se a banda tivesse lançado esse disco em 2001, teria vendido muito mais do que em 2008. Em 2008 a gente já estava na era digital. O Canadá a banda ficou em primeiro lugar com 83 mil cópias vendidas na primeira semana, além de ter estreado em segundo lugar no Aki Albums Chat do Reino Unido, atrás de The Wind Wage e The Killers. O álbum também chegou ao primeiro lugar das paradas de outros seis países e também atingiu o topo da Europe, top 100 álbuns, conseguindo disco de platina por vender mais de um milhão de cópias no território europeu. Também ganhando platina nos Estados Unidos, também com um milhão de cópias. Além de chegar platina tripla no Canadá e ganhar outros cinco certificados de platina e seis de ouro ao redor do mundo, com cerca de três milhões de cópias comercializadas desde seu lançamento. A turnê para promover o álbum começou já em 2001, quando o Guns foi a atração principal da terceira edição do Rock in Rio e realizou outros três pequenos shows em Las Vegas, enquanto a turnê de 2002 incluiu Ásia, América do Norte e algumas datas europeias, a banda não fez nenhum show até maio de 2006, cinco anos em ato sem fazer show e a turnê de divulgação de Chinese Democracy iniciou lá em 2001, antes do álbum ser lançado. Que coisa, né? Quando percorreu a América do Norte mais uma vez e realizou uma grande turnê pela Europa que continuou entre 2006 e 2007 com concertos na Austrália, Nova Zelândia, Japão e México, seu primeiro show após o lançamento do álbum foi em Taiwan e em 2009 a banda tocou na Coreia do Sul pela primeira vez e teve duas datas no Japão. A turnê de promoção do Chinese Democracy continuou entre 2010 e 2011 com espetáculos na América do Norte e América do Sul, Central Europa e Austrália. Em 2 de outubro de 2011 o Guns voltou a ser a atração principal do Rock em Rio no Brasil e prosseguiu a turnê com mais shows na América do Sul e com uma nova etapa para a América do Norte entre novembro e dezembro. Carnage Democracy com 71 minutos de duração 14 faixas foi recebido com críticas geralmente positivas da maioria dos avaliadores porém é um álbum polêmico disco da qual particularmente não sou chegado não sou um grande fã mas claro que há aquela parcela de fãs do Guns que adora o álbum que venera que defende que fala que o disco envelheceu bem eu sinceramente quando peguei esse disco para escutar a primeira vez eu acabei considerando como disco solo do Axl Rose sobrenome Guns N' Roses e ainda tenho essa visão e vocês fãs de Guns N' Roses o que acha desse álbum o que vocês acham de Shines e The Moncrace um disco polêmico é um disco bom é um disco ruim é um disco que envelheceu bem e a nova música do Guns N' Roses Absurde ela é uma sobra de Shines e The Moncrace como foi dito nesse vídeo 30 músicas foram gravadas para Shines e The Moncrace apenas 14 foram lançadas então meus amigos tem mais de 14 músicas escondidas guardadas que talvez um dia vai entrar em algum álbum da banda Absurde foi uma canção resgatada tinha outro título e eles mudaram o nome fizeram ali novos arranjos regravaram com a formação atual que é a formação que traz de volta o Slash e o Duff e começaram a tocar ao vivo e a gente vai torcer para que a banda volte lance um novo disco e ficamos na esperança de que o próximo disco seja melhor que o anterior porque Shines The Moncrace foi lançado em 2008 e até então é o último trabalho de inéditas do Guns N' Roses e seria bacana assim com a volta de Slash termos um novo disco mas enquanto isso não acontece em breve Slash vai lançar mais um disco solo em sua discografia curta o vídeo se inscreva no canal compartilhe com seus amigos toda quinta às 19 horas tem vídeo novo aqui no canal Vlog Rock eu Douglas Pinheiro me despeço obrigado valeu até a próxima com mais um disco aumentando tudo e aí tu as 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 Vamos lá.